Muito bom dia pessoal do Repórter News Bahia. Hoje, um dia triste, estou passando aqui para prestar minha homenagem junto com o blog Repórter News Bahia, com todas as pessoas que fizeram parte da vida da repórter Ana Cláudia. Postou algumas matérias no blog Repórter News Bahia e mesmo a amizade que a gente tinha. E hoje ela acabou nos deixando, nos deixando muito tristes porque aquele lado brincalhão dela está sempre colocando as pessoas para cima, a autoestima dela e ela que fez um pouco parte desse mundo nosso aqui descontraído. Então eu gostaria de levar essas lembranças boas. Mas para prestar homenagem a ela, queria ter as lembranças, as lembranças dos momentos de risada, descontraído, que a gente vivemos. As pessoas convivem com ela e estão sempre lembrando desses momentos. Então aqui pedi a Deus que dê um bom lugar a ela e só resta nos orar. E nós do Repórter News Bahia, nós o repórter e o nosso amigo Anderson Costa, Romário e o repórter Zé da Mata, estamos prestando essa homenagem para ela hoje aqui no blog Repórter News Bahia. Mas eu gostaria de deixar um abraço aí para a Laurinha, que Deus possa confortar o coração dela nesse momento difícil. Ao Xumar, que Deus possa confortar também o coração dele nesse momento tão difícil. Ao Tainã, pode confortar também o coração dele. A amiga Nete, que nos trouxe essa notícia, muito amigo dela. Amiga Yara, a Landa e a mãe dela, os tios dela, a família em geral. Então fica aqui a minha pequena homenagem e do blog Repórter News Bahia. E uma mensagem e um bordão que ela sempre falava quando terminava as nossas conversas, que a gente colocava os papos em dias. Eu quero lembrar desse momento descontraído, que ela sempre terminava falando etanóis. Então é isso que eu vou levar comigo, as lembranças boas que a gente teve. Então o blog Repórter News Bahia presta essa homenagem, essa grande mulher, uma mãe de família excelente, uma boa esposa.